Alô, alô! Então, Kátia, eu queria saber um pouco como é que tu entrou nesse mundo da música, tipo, o que te fez entrar nesse universo, assim, porque como tu falou, tu veio do jornalismo, né? Eu estudei jornalismo, desde antes de estudar jornalismo eu já gostava de música, já ouvia música, e uma das coisas que me levou para o jornalismo foi a possibilidade de, talvez, trabalhar com música. Então, tinha esse desejo, era muito apaixonada por música, ficava sonhando em, sei lá, um dia entrevistar os caras que eu gostava. Fui para a faculdade de jornalismo, comecei a me deslumbrar com outras coisas dentro das possibilidades de carreira, no entanto, peguei, como várias pessoas da minha geração, a bolha da internet e a coisa boa disso, que era com 20 anos eu tinha um salário massa e depois não tinha mais emprego, e eu já tinha, saía muito, ia para muito show, na faculdade a gente começou a ter um zine, que a gente tinha empáfia de não chamar de zine, a gente chamava de revista eletrônica, que a gente entendia como um experimento de jovens estudantes de jornalismo. Por uma contingência do grupo, eu comecei a escrever mais sobre banda nacional, então, sei lá, estava agora na mesa com o Lucas e lembrar que, tipo, eu lembro de quando eu recebi o primeiro disco do Lucas e eu vi, escrevi para o zine, sabe? Eu fiquei meio setorista disso, comecei a me envolver mais, formei, quando eu formei, eu fui fazer meu TCC em Portugal, estudando música também, que eu fiz um livro reportagem sobre pop rock lá, e aí eu comecei a conhecer a indústria por um outro lado. Daí, quando eu voltei, no momento, eu disse, e aí, o que eu vou fazer? Vou me formar, o que eu quero fazer agora, né? Acabou a faculdade, acabou brincar de ter zine, como é que vai ser? Aí, comecei a flertar um pouco com isso, com entender o que tinha para fazer aqui. Eu tinha ido para Portugal, que é um país pequeno, então, lá, o mercado funciona de um jeito que era fácil, parecia, sabe? Tipo, você já falava, cara, é um país pequeno, eu vou para a volta para o Brasil e começo a fazer isso. Eu conheci um, por amigos em comum, o Sérgio Geda, não sei se você conhece ele. O Sérgio estava montando, uma lenda do underground paulistano, ele estava montando um selo na época de música experimental, chamava Amplitude. A primeira banda que eu trabalhei era lá do Rio Grande do Sul, a Sol, antiga Screams Offline, daí depois virou Sol, para uma banda de pós-rock, só que com vocal, bem esquisito. Comecei a ir. E aí comecei a trabalhar com música nesse lado da produção, sem saber o que eu estava fazendo. Era o Sérgio, tinha a banda, e aí, por conta disso, eles tinham alguns contatos. Eu tinha os meus contatos de entrevistar a banda do Brasil inteiro, começamos a articular a turnê, e aí foi indo. Eu passei muito tempo trabalhando com banda, sendo agente e tour manager, e numa época em que a gente não tinha tão claro quais eram as funções. Então, você, na real, era empresária, assessora de imprensa, fazia tudo. Tipo, mãe, quase, da galera. Trabalhei com Super Cordas muito tempo, foi a banda que eu trabalhei mais tempo. Daí dei o bug de, fudeu, não quero mais trabalhar com isso, essa indústria não dá. Voltei a ser jornalista, só que aí com publicidade, conteúdo, brand content, enfim, né? Fui sobreviver. E voltei de verdade agora, já tem quatro anos que eu estou só trabalhando com música, quando eu fui chamada para fazer a direção do Jó da Música, e aí voltar para isso me fez também voltar a me conectar com outras coisas, e daí voltei a... faço Faro da Casinha com Mancha, voltei a falar, não, é isso aqui, esse é meu ambiente. E de todas essas coisas que tu falou, que já fez, assim, né? Tipo, produção, jornalismo, enfim, tour manager e tal. O que que tu mais curtiu? O que que tu acha que, tipo, não, agora é meio que isso que eu sou, dentro dessas coisas todas? Isso é muito louco, porque a coisa que eu mais sinto falta é o trabalho de tour manager. Eu gostava muito de cair na estrada, de não saber como ia ser o dia seguinte, de resolver problema ali. É o mais perrengue, mas, e claro, né? Também é uma coisa que é muito natural, que você deixe de fazer, porque você começa a ficar mais velha, e isso é real também, seu corpo aguenta de um jeito diferente do que ele aguentava antes. Eu gostava muito disso, muito mesmo. Isso era, eu aguentava fazer booking, que é a parte que eu menos gosto, porque o booking proporcionava o tour management, entendeu? Mas hoje eu gosto muito do que eu estava te falando. Eu tenho entendido muito que todas as coisas que eu faço, de alguma forma, elas são produção de conteúdo. Tem essa discussão eterna, né, sobre o que é curadoria, tem, sei lá, o Boffa, o Marcos Boffa, ele não gosta desse termo, eu concordo um pouco com ele, porque a curadoria envolve, sei lá, um conceito, uma coisa maior, mas programar um festival é produzir conteúdo para um festival. Não é diferente de você estar aqui fazendo uma série de entrevistas, na minha perspectiva de jornalista, em essência. Eu tenho um fascínio muito grande e acho que é isso que é o que eu quero continuar fazendo. Acho que a sua pergunta vai um pouco nesse sentido, né? Comentei com o Matias esses dias que eu achava que a minha missão era meio essa. Eu tenho esse fascínio por achar o que ninguém viu ainda. por isso que eu faço festival com banda muito nova. Me dá um orgulho muito foda olhar e falar cara, há três anos essa banda tocou no meu festival numa casa de show pequena e hoje ela está tocando no Lollapalooza. Ela está... É... E pegar... Eu tenho um fascínio pessoal mesmo que acho que tem a ver com essa paixão que é o que move que é o dessa coisa da surpresa, da descoberta, sabe? Se você ir num show e ver uma banda que você nunca viu e você se emocionar com a conexão que aquilo proporciona. Eu vi recentemente um show que nem é o tipo de som que eu particularmente piro e ouço em casa quando eu estou sozinha. Mas tinha uma coisa tão genuína, tão bonita, tão acontecendo ali e esse... Cara, eu posso achar o acontecendo ali o tempo todo. Isso é um pouco o que me move e o que eu fico caçando para tentar trazer de alguma forma. e agora essa forma de como trazer é um negócio que eu aceitei que ela vai mudar daqui para sempre. Hoje o que eu tenho para trazer é um festival de música. Talvez daqui a um tempo eu tenha um blog. Talvez eu... Sei lá. Sei o que vai virar o canal para fazer isso. Mas o meu grande ponto é essa coisa da garimpagem. De achar o que é muito novo e é interessante e ver o que vai acontecer com isso. A gente já vai entrar no Dia da Música especificamente mas eu queria saber um pouco assim tu falou um pouco sobre essa dificuldade de sobreviver disso. Por que fazer isso e tal. Esse teu lance de multiplicidade que eu sinto que eu também tenho. De fazer conteúdo, tocar, enfim, ter todos os aspectos da parada. Então acho que isso é bom? É uma das maneiras para sobreviver nesse mercado? Ou é tipo, sei lá, não, seria melhor focar num negócio e ser ou não tem resposta e foda-se? Acho que depende. Acho que é bom principalmente do ponto de vista do artista porque você fica com uma noção melhor do todo e de como você pode inclusive depois ter parcerias para trabalhar com pessoas que façam as coisas específicas. Então esse é uma necessidade sim. A gente faz tudo porque a gente precisa fazer tudo. Eu adoraria, sei lá, quando no Dia da Música por exemplo, a gente oscila muito em função do quanto patrocínio tem. Esse ano a gente está trabalhando numa equipe muito reduzida. Eu sinto falta de ter alguém que possa pensar só naquilo para mim e eu não ter que me preocupar com uma coisa que eu sei que é muito específica. Mas não é ruim fazer tudo necessariamente. Acho que tem coisas que são complementares como a gente está falando de conteúdo, por exemplo. Se você quer pensar em tudo que tem a ver com conteúdo não é um problema, mas quando você começa a ter que pensar no conteúdo, na administração, por exemplo, já talvez sai e você começa a não ter tanto foco no que é realmente importante. O exercício que eu tenho feito agora dentro disso de atuar em muitas áreas, fazer mais do que muitas áreas, muitas funções dentro da mesma área é sacar quais dessas áreas são complementares de modo que eu não sinta que eu estou desperdiçando energia. então, sei lá, eu sou uma pessoa que me formou em conteúdo, minha formação clássica é essa, mas eu faço produção, eu faço montagem, eu faço, sei lá, você quer cuidar do seu camarim, do seu festival? Eu faço produção artística, me chama para fazer. Faço direção de palco, eu faço produção de conteúdo texto, eu faço muita coisa, mas tudo está linkado ainda com uma certa expertise que eu tenho e que eu estou desenvolvendo. Eu estava te falando de começar a fazer vídeo, por exemplo, eu vou ter que aprender a editar, eu não sei se eu tenho tempo para aprender a editar. Talvez seja mais jogo eu achar alguém que saiba editar e não sabe fazer roteiro, que precise de alguém que tenha o texto, não sei, a gente tem uma tendência a querer fazer tudo, mas tem hora que você começa a olhar e falar cara, isso é um conhecimento muito específico, talvez seja mais interessante a buscar uma parceria e colaborar com alguém para fazer uma coisa mais legal. Agora, sobre o dia da música especificamente, eu queria que tu falasse um pouco da ideia do começo, assim, do formato também, que eu acho que talvez a coisa mais específica que tem no festival, e se o festival tem uma missão, assim, se ele nasceu com um objetivo e tal, qual é que é? Conta um pouco, assim. O dia da música, quando veio para cá, ele veio inspirado num evento francês chamado Fé de la Musique. A Fé de la Musique é muito mais parecida com, talvez, o que a virada cultural é do que com o que o dia da música se tornou. a ideia era ocupar todos os espaços possíveis numa cidade com música durante 24 horas. Isso na Europa acontece no solstício de verão, que já era o nosso primeiro problema, porque no primeiro ano lindo, caiu no domingo, no segundo ano caiu numa terça-feira, não dava mais para manter o dia. E aqui no Brasil, quando o Gustavo Steinberg, que é a pessoa que trouxe o dia da música para cá, o produtor executivo e o diretor geral do dia da música, quando ele veio com a ideia para mim, eu falei para ele, eu, ó, então, entendo que na França, em 85, o massa era levar as pessoas para a rua para tocar de qualquer jeito, que é isso, né? As pessoas metem um amplificador aqui e vamos. O problema que a gente tem no Brasil hoje, as pessoas já fazem isso, a gente tem que pensar em o que que está faltando aqui. Aqui, na real, está faltando as pessoas irem para os espaços onde a música ao vivo acontece, e descobriram que esses espaços existem e a gente tem o inverno, né? Na época do festival aqui, então, como é que a gente vai fazer essa transição do que era a ideia para o que ele virou hoje? A gente foi indo aos poucos, no primeiro ano, a gente fez muito palco que a gente produziu, organizado e curado pela organização e testamos um circuito que a gente chamou de circuito off no sábado, o festival foi um sábado e um domingo. Funcionou. Tive 19 adesões, falei, tá aí, ó, tem lugar para fazer. No segundo ano, a gente tirou um pouco do peso, teve dois palcos do conselho e colocou mais peso no circuito. No terceiro ano, solidificou, consolidou esse formato. Esse ano, eu nem tenho palco do conselho, que foi uma contingência de financiamento, sim, mas também vai de encontro a um desejo do conceito do festival, de que ele seja um festival, um festival que é um festival de minis festivais. então é um festival que não é só sobre os artistas, ele é sobre os palcos também. Sei lá, esse ano o festival ele está focado mais em São Paulo também por essa questão do financiamento, mas até o ano passado que ele era nacional, a minha principal motivação é eu gosto de descobrir coisa nova, coisa que está aparecendo e que ninguém viu. Como que eu vou saber qual que é a coisa nova de Roraima se eu não estou em Roraima? mas o cara lá de Roraima ele está e ele sabe. Então eu vou falar com esse cara, esse cara vai propor um palco com os artistas que ele acha legal da cena dele. O meu exercício de diagnosticar cenas no Dia da Música vem muito do olhar do produtor local. Muito foda, eu acho muito massa esse lance do Dia da Música de centralizar a capitalização dessa grana e espalhar ela colocando na mão do produtor do local que é muito raro isso acontecer e normalmente tudo fica só em São Paulo. Para finalizar, eu queria falar um pouco do papel das minas na música, que é um lance que não que nunca existiu e agora está existindo mais, mas existem mais iniciativas tipo Women's Music Event ou Power Records esse tipo de coisa que são protagonizadas e não só na música de fato, mas na produção, enfim, e para colocar esse papel ali. Eu queria saber como é que tu vê isso e como é que tu já sentiu na pele algumas coisas, tu vê uma mudança e como o Dia da Música também se preocupa com isso nesse momento da curadoria dos festivais. A gente até teve uma ação com o pessoal do Sonora, que foi motivada por isso, porque tem essa discussão mundialmente, não só aqui no Brasil. Eu estava vendo ontem a galera postando isso lá do festival que eles estavam no Great Escape. Esqueci o nome agora, mas tem uma ONG que está puxando a discussão dos festivais no mundo inteiro terem um line-up 50-50. Daí um pouco o meu ponto de vista. Eu acho esse tipo de ação massa e a gente tem que fazer. É foda porque as meninas do Sonora me provocaram com isso. Elas vieram e me perguntaram quantos artistas mulheres tocaram no festival no ano passado. Fui lá, contei e estou na média. 20. 23. Estou 3% acima da média nacional, mas é ridículo. E aí, tá, então vamos puxar a discussão, vamos. Eu ouvi de muita gente, pai, isso é cota? Se o meu palco não tiver uma mina, você não vai apoiar? Falei, não, não é cota, gente. É uma discussão que a gente está propondo. Elas propuseram a discussão para mim, eu não gostei. Quando eu contei, falei, pô, por quê? Tem um monte de banda de mina massa, por que elas não estão tocando? Então tem essa discussão de como é que a gente vai chegar na igualdade, ela é estranha. Metrificar desse jeito com cota, eu particularmente acho muito complicado. e cria um outro problema também que, sei lá, eu sou muito preocupada com isso, com a gente começar a fazer concessão de qualidade em detrimento de atender certas demandas políticas, de discurso, isso é importante, o discurso é uma coisa que entra na minha avaliação do que um artista, se um artista é massa ou não hoje, mas eu acho que tem um cuidado aí que precisa ter, de não passar a linha de, ah, então agora vai ser só mina e não importa se é massa. Até porque tem muita mina com discurso complicado, não é nem arte complicada não. Eu estou acompanhando e tem coisas que eu olho e falo, uou, tem muito ódio aí, sabe? Tipo, a gente está em um momento assim, que voltando um pouco, como você percebia isso? Quando eu era tour manager, eu frequentemente respondia a pergunta se eu estava com alguém da banda e não se eu estava trabalhando. E isso era muito ruim porque, porra, tipo, eu estou trabalhando, eu estou... E assim, e se eu estiver com alguém da banda, não tem nada a ver com eu estar ou não estar trabalhando. Mas a percepção das pessoas sempre era, não é? Tanto que a camiseta é das meninas, I'm not with the band. Você tem uma menina no rolê, ela naturalmente é namorada de alguém, não é possível que ela esteja aqui por mérito próprio. Isso mudou muito e mudou muito não só por esse levante que de dois anos tem acontecido, mas em muito porque no backstage a gente já era maioria, eu acho. Não exatamente, sei lá, os diretores de festival e tal, mas assim, você ia num festival independente, fora a técnica que sempre foi muito masculina e hoje também é uma outra briga que as meninas do áudio têm, o resto era muita mulher, era uma produtora executiva te atendendo, era uma produtora de logística, cuidando da logística do festival, era uma produtora artística te convidando para tocar, então já tinha uma massa crítica de alguma forma no mercado, só não era visível e isso principalmente na questão do protagonismo era complicado, então tinha muita discussão de ah, esse festival é todo erguido por uma mulher e daí na hora de ir lá numa palestra falar é o cara que vai, né? Isso estava pegando mal nas internas, eu acho já, de todo mundo perceber que a discussão no mundo estava indo para um outro lugar e aí precisou vir uma geração de menina mais nova, que foi isso que aconteceu, vocês já nasceram com a internet aí, entendeu? Então, vocês já sabem que vocês têm voz, a gente tinha, é que sei lá, eu nunca passei por nenhuma situação muito complicada, mas, você sempre ficava naquelas de, meu, se eu falar alguma coisa, daí eu vou perder os trampos, vou me chamar mais, vou criar uma situação, vai pegar mal, os caras são meu amigo, tinha um monte, tem um monte de questão que, para essa geração de vinte e poucos anos, não existe mais. Talvez até vocês tenham que começar a pensar se tem problemas nos métodos que vocês estão usando, mas, eu, particularmente, acho que tem vitórias, muitas, foi uma, uma, um levante mesmo, as meninas começaram a falar, brigar por mais espaço, começaram a se agrupar, então, vem uma Power Records, vem uma Sela, vem o Sonora, vem um Music Event, o que for, mas, regionalmente, você tem mais grupos ainda, e, tipo, isso vem muito, tem uma coisa que eu acho muito bonita do movimento feminista, que vem muito do acolhimento, sabe, é uma mina que sofreu uma situação, e as outras se juntam em volta, para criar uma rede de apoio, e, a partir dessa rede de apoio, você cria um selo, você cria um festival, você cria outras coisas que viram uma bandeira, um ativismo, para você seguir com aquilo. está melhorando, mas eu acho que a gente tem que cuidar para não virar uma guerra, eu estou com muito medo disso, e aí, sendo muito sincera, e aproveitando que isso vai ser publicado, eu acho que tem que, a gente tem que começar a entender que a lógica do opressor não vai resolver o nosso problema, entendeu? se a gente repetir a mesma lógica, de silenciar, linchar, tipo, você vai e faz uma coisa para mim, eu te exponho na internet, em vez de sentar e conversar com você, e a gente pensar em como resolver isso, isso é complicado ainda. Mas, para o bem e para o mal, forçou a discussão, e hoje é isso, se você faz um festival que não tem menina tocando, você vai ser exposto publicamente, não pelas meninas que não tocaram, mas pelos seus pares dos outros festivais que vão te perguntar, porra, mas não tinha menina para botar mesmo? sério? Ai, não tem menina para trabalhar no seu evento? Virou uma coisa que, dá vergonha você falar que não tem, entendeu? E isso é massa, apesar de ser cruel, a lógica, a forma toda como a gente chegou até esse momento, é legal, porque está todo mundo pensando, está todo mundo mais cuidadoso, até mesmo nessas situações dos abusos e pequenas relações complicadas que acontecem, está todo mundo com medo, eu não sei por quanto tempo o medo é bom, isso que me aflige, a gente tem que sair desse estágio, faz dois anos que a gente está lidando com vamos empoderar as mulheres, vamos, beleza, agora acho que daqui a pouco a gente vai ter que começar a conversar sobre quem mais a gente tem que empoderar, inclusive dentro do rolê de mulheres, sabe, ainda é um movimento muito de mulher branca, de classe média, isso é complicado, ainda tem muita, no nosso universo menos, mas transfobia, de uma mulher que é trans não é tão mulher, isso é complicado também, mas a gente está caminhando e já vejo com, sei lá, em três anos, a gente avançou muito nas pautas do que vinha acontecendo antes, isso é muito massa, mesmo. Inscreva-se